A vida me botou em uma posição de tomar muitas decisões, dentro e fora de campo. Uma das melhores foi usar o número 22, meu número da sorte. O teu também? Tenta também no 22bet.com Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Foi quase, foi pra fora, mas entrou. Passa a festa o América, chuchu, chuchu, Juninho. Um para o América, zero para o Grêmio e Juninho. Aos 37, é só alegria no Interpa. Pênalti! Pênalti em cima do Juninho, capixaba. Jean-Pierre, Jean-Pierre pra tentar o empate. João Ricardo no gol, perna direita, partiu Jean-Pierre, gol! Gol do Grêmio! Jean-Pierre, bola num canto, o goleiro no outro. Olha o bangozinho aí, empatando o jogo. O Grêmio tá empatando com o América. E dá pra virar 21 do segundo tempo de pênalti. Jean-Pierre, 1 a 1. Rodrigo Oliveira!